Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui umas configurações de gráficos nova para o GTA Trilogy É o meu efeitos gráficos que eu configurei aqui no programa Reshade Coloquei com o nome aqui Sharpness, que significa nitidez Para deixar o jogo mais nítido, com as cores mais bonitinhas até do que o normal Eu já fiz aqui essa versão para o GTA 3 Mas também vou postar outros vídeos para a versão Vice City e Sandras Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí se você gostou Então vou demonstrar aqui, quando você fizer o download Vai ter aqui a versão do Reshade que eu utilizei 4.9.1 Tecla Insert, Ativa, Desativa os efeitos gráficos Tecla Home abre o menu para você configurar E a tecla End recarrega os efeitos gráficos E eu deixei aqui uma foto com a imagem padrão Do brilho que você pode estar ajustando aí opcionalmente Para você ver melhor aí no seu PC Isso vai depender do seu PC Do modelo de tela que você está utilizando e tudo mais Aqui já vai vir os arquivos com os gráficos Então você vai colocar dentro da pasta 3, GTA 3, Game Face, Binários, Win64 E os arquivos Vai ficar junto com os arquivos Você vai colocar aqui dentro da pasta Vice City Junto com este ícone de inicialização Olha aqui, os arquivos, certo? Beleza? Aí é só iniciar o jogo Que ele já vai iniciar ativado Então o menu vai ficar meio estranho Porque as configurações do Reshade O menu não tem como mexer Vai ficar assim, meio estranho Apertando Insert Desativa Ou ativa A tecla Home Abre o menu Tá? Tem as configurações que eu utilizei E ainda tem um monte aí que eu deixei Que não precisa utilizar Você vai fuçando É claro que se você for ativar ou desativar Ele vai salvar automaticamente Tá? Então nem mexe aí se você manjar Se não manjar, deixa quieto Aperta Home para sumir E a tecla End Vou apertar aqui Ele carrega as configurações de novo Se caso precisar É raro precisar carregar Tá? E aqui no jogo No configurações Vou deixar ativado Tá? Só para vocês verem Na opção Graphics Eu já tinha até deixado As configurações que eu utilizei aqui Mas isso aqui Você que vai ajustar no seu monitor Conforme você achar melhor Tá? Porque eu não sei se o seu monitor Está muito claro Está muito escuro Tipo o ajuste de brilho Do seu próprio monitor Não aqui do jogo Você vai lá no controle Da sua televisão Do seu monitor Se tiver Ou no próprio Na tela E vê como é que está o brilho Se está acima de 50 Se está em 60 75 A mesma cor A cor costuma estar em 50 Ver se você não botou A cor muito estourada Então você vê aí no seu monitor Depende muito do seu monitor Então vou iniciar aqui assim Aqui no GTA 3 Eu vou iniciar de dia Só para vocês verem Como é que ficou aqui Com os novos gráficos Então olha só Procurei deixar o mais nítido possível Você vai visualizar bem melhor Os detalhes das texturas Todos os detalhes e tudo mais A roupa dele está bem mais clarinha Tem um efeito Lembrando que aqui Eu estou demonstrando Os gráficos no Ultra Olha só Pode observar Que está tudo aqui no Ultra Ok Aí você vai ver Conforme o seu PC aguentar Mas os gráficos Vão funcionar Tanto no modo fraco Quanto forte Você só vai ter que ajustar O brilho E o contraste Aqui no menu Então deixei aí Ativadinho Você vai ver Bacaninha né Vai ficar muito mais nítido A imagem Tá Muito mais A cor mais vivinha Mas não tão estourada Igual vocês estão vendo Eu vou desativá-lo Apertando a tecla Insert E aqui é o jogo normal Tá vendo Diferença Aqui está o jogo original Vou ativar o efeito E aqui fica ele Viu que diferença Deixei bem ajustadinho aí Para que não fique estourada As cores O Bloom do céu Aquela coisa clara demais né Estou utilizando O fog fixe Que é aquela distância Do horizonte Neblina Que foi compartilhado Pelo site da Mixmod Que eu já Postei aí no canal Para quem se interessar Tá Então já estou avisando Mas eu também coloquei Para quem Tem gente que não vai gostar Do fog fixe Que eu já vi Em alguns comentários Um outro gosta Outro não Mas eu deixei também Um efeito de embaçado Tá Lá no horizonte Vou desativar E ativado O efeito de embaçada Focal doff Desativa A ponte fica nítida Lá Tá vendo Vou ativar Fica embaçadinho Para poder equilibrar Um pouco as coisas Para ficar mais legalzinho Tá E aí vai Tá vendo Aqui é durante o dia Aqui já está quase que escurecendo Vou demonstrar para vocês Agora as configurações Aqui Você pode configurar Vou colocar no máximo o brilho Originalmente Vem assim o jogo Quando você compra o jogo Instala e inicia Ele vem assim Olha só Esse é o gráfico original Vou desativá-lo Esse é o gráfico original Que o pessoal estava achando estranho Como é a primeira vez Que a gente está jogando A gente não fuça tanto Nas configurações Então a gente pensava Que os gráficos Eu mesmo pensava Que os gráficos Eram escuros Assim mesmo Mas não é A gente está aprendendo Aos poucos Acabou de lançar É tanta coisa A gente acaba esquecendo Que tem que olhar As configurações Então Eu vou aumentar Aqui o brilho Vou diminuir O contraste O brilho Ele vai clarear O jogo Só que vai diminuir A cor Vai ficar mais suave As cores Se eu diminuir Se eu diminuir O brilho Ele vai escurecer E as cores Vão ficar mais vivas Mais estouradas O contraste Vai dar uma Como eu vou Ele vai dar uma escurecida Vai dar uma forçada Nas cores Vai deixar o preto Bem mais preto Bem mais vivo Vermelho Bem vermelhão E assim vai Ele força demais E aqui Ele fica mais claro O contraste Eu vou demonstrar agora Aqui está o original Brilho no máximo Contraste desativado Ativar o NB Series Olha só como é que fica Né? Como fica bonitinho As cores não ficam estouradas O blue não fica Também muito estourado Deixei bem suave Do jeito que você gosta Né? O único Blue de iluminação Que tem aí É do Fog Fix Tá? Olha aí Está bacaninha, né? Vamos mudar aqui As configurações Agora eu vou aumentar O contraste Para vocês verem Olha só o que acontece O contraste Ele escurece Está vendo? Isso aqui Que você vai ajustar Quer ver o que acontece Quando eu diminuo O brilho Olha Olha aí Mais escuro ainda Então por isso que você vai Configurar conforme o seu monitor Né? Então eu vou diminuir tudo Aqui ó O contraste e o brilho Olha aí E as configurações E as configurações Padrão de fábrica Que é aqui ó O meio Que ele vem Instalado E como eu disse Eu deixei Aqui ó É o que eu recomendo Mas Vai depender de vocês Aí do monitor de vocês Tá? Equilibrado é esse Conforme vai escurecendo Ele vai escurecendo Certo Não fica estourada As cores Fica Padrãozinho Com o jogo O jogo tem umas cores bonitas E dependendo de onde você olha A iluminação Tudo ó Já está escurecendo E conforme Com certeza Para alguns A noite vai ficar Meio clara demais Né? Eita Devido aos gráficos Eu vou desativá-lo Esse é o padrão Original E aqui é o ativado Caramba Quem é que está atirando? Eita Ó Vamos acelerar Deixa eu ver se eu tenho algum save Bem mais à noite Para vocês verem aqui E aqui É Então ó Já está ficando de noite Né? Então Com essas configurações Que está aqui A noite vai ficar um pouco Mais clara É natural É reshade Que está fazendo Né? Aí se você quiser Fique mais escurinho A noite Aí você vai lá No brilho Ou no contraste Tá? Lá aqui no No brilho Ou no contraste Você diminua o brilho Para ficar mais escuro A noite Né? Ou aumenta o brilho E diminua o contraste Então Fica a seu gosto Aí ó É olha aí Você vai deixar do jeitinho Que você quer É importante que o jogo Vai estar bem mais nítido Você vai poder ver Muito mais detalhes Do que o normal Tá mais vivo A imagem Pode estar lá Que você vai ver Direct X 11 Né? Que é o último jogo Roda Ele já reconhece Direto Olha aí Iluminação Beleza então Galera Ó Vamos deixar Ficar bem a noite Vai da frente Como eu disse Eu deixei O brilho Um pouquinho Um pouca coisa Mais forte Do que o normal Né? Vai destacar Bem mais Os faróis Vão ficar bem mais aces O fogo A iluminação Do fogo Vai ficar um pouco Mais forte Né? E por aí vai Esses caras aí De chapéu Ó A lua tá ali Engraçado As ruas do GTA 3 São bem mais largas Do que do Do GTA San Não tem mais Ah não Aqui tá quase a mesma espessura Essa daqui É uma outra Que é bem mais larga Lá Já tá escurecendo Ó A tonalidade Ó A iluminação Do veículo Ó A calota cromada Os detalhes Fumaça de dentro do veículo Só faltou o mod de volante girando Que eles não colocaram Nenhum dos 3 GTA tem O volante funcional Eles modelaram o volante redondinho Mas não colocaram o volante funcional Vamos bater aqui pra ver se explode Não dá não Olha o LED da lanterna do veículo Já tá ficando bem mais a noite Já vai dar meia noite Se eu desativar o NB Series Ele já tá escuro E se eu ativar ele fica claro É isso que eu tava falando Ele vai ficar claro pra você poder enxergar Aí você vai lá no Nos gráficos Que é que fica mais escuro Diminui o brilho Vamos fazer um teste aqui Vai diminuindo o brilho E você vai deixando do jeito que você quer E é isso aí galera Beleza então Agora que eu entendi Que esse Esse barulhinho Que barulhinho é esse Vai falar que é o som do carro tocando Então mesmo tanto da noite Não vejo problema nenhum Em deixar Assim ó Mesmo tanto da noite Tá Meia noite vai dar E o jogo ainda tá claro Não vejo problema nenhum de jogar assim Mas aí vocês ajustem a seu gosto Beleza Fica muito bonito Eita Eu não tinha como passar A água também Ah Essa água aqui Eu coloquei a água clássica do GTA San Andreas Que foi compartilhado lá no Mix Mods Que aquela água lá de gel Não tava dando não E é isso aí galera Beleza então Ó como fica bem mais iluminado o fogo Ali na roupa dele Tá vendo Vou desativá-lo Tá vendo Ativado E é isso aí galera Beleza então Fui como eu já disse Sempre Ative o sininho Se inscreva no canal E deixe seu like Falou